Saudações Netbebáticas, sejam bem vindos aqui a mais uma atualização da loja de Fortnite Temos então aqui, a loja de Fortnite As dos Alpes Ok, estão de volta Portanto temos aqui os As dos Alpes Usa, canadiano, 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 francês, germânico, meximento, feio As dos As dos Normal Como não tem Portugal, não vou adquirir não é? Obviamente eu só adquiri esta skin se tivesse Mas não tem Portanto, vamos passar a frente Mas está de volta, é muito fixe Portanto, já há muito tempo que não voltava Estão a voltar as skins velhas E, pronto Vamos dizer que não, temos também as mochilas Fixo E é mais uma raridade que se perde Este tipo de skins Mas temos a versão Feminina Também com os países em questão E Portugal não é um deles Portanto, nada de comprar Depois temos aqui também a atacante Nevada Com sua espada Nevada Parte do conjunto Clã Nevada Apresentado na temporada 7 Ok Estão a seguir por aí Com as casas tapadas e assim com máscaras Portanto, a seguir por aí Depois temos também a lâmina impartida Que é uma picareta Que é uma picareta, não é? Uma espécie de ilusão em um cristal No meio 500 V-Bucks Laminas nevadas Portanto, é um Guider Isto temos aqui então o que ia chegar Um enterzinho Muito fixe E temos o Pet Neve Pet Neve É esta skin É esta Cochila Para trás Portanto, tem 500 V-Bucks Também poderia adquirir Mas Não Não sei porquê Mas até gosto a skin Mas não vou adquirir E depois temos as operações Snorkel Ya O Guiderador está de volta Marquilha da cabeça no combate Para sentar na temporada 2 Ya Também é uma skin tryhard Depois temos aqui a bota de ski Uma picareta fora do ramol Também é uma picareta Que já se estava a tornar rara Temos o dub infinito O dub infinito daquela base Temos o Pé Grande Mestre Internacional do Mistério Ok Temos o Pé Grande É uma skin E a mochila dele Temos ali o Peixoto O nome do Peixoto Temos o meu ídolo 200 V-Bucks Na presença de uma lenda Claro que vocês deviam comprar esta dança Porque quando jogam comigo deviam fazer todos esta dança Ou ainda não E depois temos o Malabarista de Disco Capítulo 2 Temporada 1 Um dos primeiros emotes a aparecer na loja Foi este Ya Portanto esta é a loja para o nosso dia 5 de 12 de 2019 É uma loja mais ou menos Temos aqui o grande retorno dos gajos do ski De Pé Grande também E da Picarita Botaski Portanto temos aqui Aqui há alguns retornos porreiros E já sabem Eu sou o NetBeam Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam de me apoiar como um criador Porque assim estão a ajudar-me Eu posso ajudar-me a vocês Através de giveaways que possa fazer brevemente Pronto pessoal Estamos aqui então a loja Fica bem Joga muito E arrasa Tchau